O primeiro Everspace deu excelentes sinais de qualidade, um jogo de naves repleto de ação, muito bonito e com uma jogabilidade simples e acessível. Mas a Rockfish Games optou por um loop em forma de roguelike, aguerrando-se ao contexto do jogador assumir o papel de um clone, que regressa à vida sempre que morria. A excelente recepção do jogo levou o estúdio ainda a subir ainda mais a fascia da produção para esta sequela. Everspace Days abandona o conceito de roguelike, oferecendo uma aventura espacial aberta à exploração, com todos os elementos saudosos de um Star Lancer ou Freelancer, uma vez que Star Citizen parece cada vez mais longe de ser lançado de forma convencional. E recentemente tivemos também Chorus, que nos lembram o quanto gostamos deste género. Mas a Rockfish construiu este universo de Everspace 2, assente numa premissa pouco comum no género. Adiciona uma forte componente RPG, elementos de shooter-lutar que conduzem o jogador a aceitar missões principais ou secundárias, para ganhar experiência e créditos, subir de nível e desbloquear armas mais poderosas, componentes e acessórios para a nave. É uma estrutura aberta, com incentivo para vasculhar os diferentes sistemas e setores do universo, embora o grinding seja uma presente constante. É que as missões têm níveis recomendados, se é necessário completar todo o tipo de atividades para ter capacidade de fogo e superar os inimigos. E acreditem que estes são duros de roer, executam manobras de evasão e procuram flanquear-nos, disparando mísseis, drones de suporte e outros ataques. E ainda terão de enfrentar bosses com mecânicas especiais de ataque, tal como arremessar os seus próprios drones contra ele. No geral, os combates são intensos e divertidos, mas nem sempre vão querer enfrentá-los. Necessitam ter atenção ao seu nível antes de os abordarem. Durante a aventura poderão ter acesso a novas naves com características diferentes, velocidade, capacidade de fogo, que podem ser comprados nos portos espaciais. Há diferentes classes de naves, com estatísticas diferentes, entre escudo, velocidade ou capacidade de carga. E até ao alinhamento de sets de armas e acessórios da nave, que desbloqueiam bónus adicionais, devem ser conjugados. A isto junta-se a realidade dos itens para termos um verdadeiro RPG espacial. Imaginem um Diablo no espaço para perceberem o conceito. A narrativa nem é o seu ponto mais forte, servindo de pretexto para conhecer diferentes personagens e continuar a explorar as diferentes galáxias. O jogador assume o papel de Adam, um considerado um clone ilegal e perseguido por agentes coloniais. A narrativa tem lugar numa zona desmilitarizada do sistema Seto. É o local onde os freelancers ganham a vida e existem muitos piratas espaciais e caçadores de recompensas. O jogo tem um sistema de comércio, mas muito básico, para que possamos amelhar alguns crédits adicionais. Há mais ou menos procura de determinados itens e é uma questão de comprar barato num sistema para vender mais caro e com lucro no outro, obtecendo as regras da oferta e da procura. Outro aspecto de ter em conta é que o estúdio criou desafios originais para este género, nomeadamente a resolução de puzzles para aceder a recompensas interessantes. Resolve as sequências de botões, encontrar baterias escondidas em escombros para abrir portas e outros elementos de puzzle fazem-nos perder tempo em cada cenário para encontrar tudo o que está disponível e equipotar a área. Há campos minados que é necessário evitar, lasers que minam asteroides e, entre outros perigos, evitar de muita exploração. E este universo é gigante, com diferentes sistemas, planetas, repleto de colónias e estações espaciais onde podem aterrar para tratar de reparações, fazer comércio ou melhorar a nave. Ou porque não juntar dinheiro suficiente e adquirir outro modelo. Everspace 2 é um jogo belíssimo com paisagens espaciais de cortar a respiração. Há grande variedade de ambientes, desde campos de asteroides ou radiação, satélites, naves espaciais em destroços ou acidades gigantes que parecem saídas de um Dexpanse. Aliás, o jogo tem uma atmosfera muito semente a esta série de televisão. E não há apenas o espaço para explorar. Certos planetas têm missões e áreas no solo, adicionando ainda mais variedade nos cenários. E os efeitos visuais das explosões são igualmente excelentes. Com controles de arcade simples e acessíveis, é impossível resistir ao charme de Everspace 2. Há muito para explorar, luto para recolher e participar em alguns combates espaciais memoráveis. E apesar de beber inspirações em diversos géneros, acaba por misturar tudo num coquetel divertido. Tem uma grande longevidade e abertura para explorar e completar missões ao ritmo de cada jogador. De um jogo que foi sendo afinado no acesso antecipado, após uma campanha bem sucedida no Kickstarter, só a pena o estúdio ter investido todos os recursos numa experiência à solo. Seria tão divertido oferecer suporte multijogador cooperativo, já para não falar de eventuais dogfights entre os jogadores. Ficará para o próximo capítulo? Ficará para o próximo capítulo? Legenda por Sônia Ruberti